Essa hoje é uma estrela brilhando em nosso afirmamento. Vamos homenageá-las. Lá vai é que vão subindo outra vez O domingo está tirindo e assim eu sei Que os canários tangarás e rostos de nós Já finaram o fogo e sobrou da minha voz Somando Lá vai é que vai onde o samba não dá ver Sem conceito, bem do jeito que Deus fez Ouvi-lhe as melodias Imperiais harmonias Dissonâncias não tem vez Bebê de um gole a poesia E de agar de alegria A paz pura não se mexe E pode lá Pela rara No fogo No cantar Sem obra na canção Do instrumento Pastor a devoção Do sentimento E pode lá Toda luz e a clara Sobre a luz do seu ar Lavando a nossa alma A máscara inspiração Desce o nome eterno E beijando a mão Lá vai é que vou subindo outra vez Por domingos detinindo e assim eu sei Que os canários tangarás e rostos de nós Já finaram os bofóis Só vou dar minha voz Somando Lá do eu Lá do samba Manda ver Sem conceito, bem do jeito Que Deus fez Ouvi-lhe as melodias Imperiais harmonias Dissonâncias não tem vez Bebê de um gole a poesia E brigar de alegria A máscara do cimento E vou-lá Lá, 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 lá Pera uma rara Com o fogo No cantar Senhora da canção Do instrumento Pastora da emoção Do mesmo Sentimento Em formular Divoros Lá, 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 lá Viu-se ar Só um dia